Bom galera, recentemente eu estava fazendo a leitura de uma disciplina aqui do eixo humanístico E depois de ler eu tive que selecionar os pontos que foram mais importantes para mim Para quando eu fizesse uma revisão eu já fosse direto ao que me interessava Então eu destaquei aqui de amarelo, tá vendo? Eu utilizei o marca texto virtual do próprio Adobe Reader Que no caso é um arquivo PDF, né? Estou lendo aqui o PDF Então eu vou mostrar para vocês rapidinho como fazer a mesma coisa Digamos que esse primeiro parágrafo aqui que eu selecionei, tá vendo? Você queira marcar, você queira destacar Então você vai selecionar ele com o mouse, botão direito e vai clicar aqui na opção realçar texto Prontinho, ele ficou de amarelo Agora se você quiser aqui, se isso aqui não for importante e você quiser riscar Você vai selecionar, botão direito, segunda opção, tá vendo? Riscar texto E agora eu vou mostrar também mais uma customização virtual Você seleciona o trecho que você quer Botão direito e se você quiser aqui, você pode adicionar uma nota ao texto Por exemplo, parte muito importante E aí toda vez que você ler, tá vendo? Se você clicar aqui com o mouse Observe que tem esse desenhozinho Se você clicar com o mouse Ele vai selecionar as partes, tá vendo? Aí quando você clica nessa que tem o balãozinho aqui em cima Onde está meu mouse Ele vai te mostrar a sua anotação Então assim, para mim é muito útil Não sei se vai ser útil para todos vocês Mas creio que vale a pena sim utilizar esse recurso Se você sair, ele vai perguntar se você quer salvar Eu vou clicar em sim Aí ele vem aqui, salvar como Eu vou colocar aqui o nome do módulo Prontinho Tá vendo aqui? Meu módulo Eu vou, customizado, eu vou lá Página 6 E observe que está tudo lá, tá vendo? E se você quiser excluir depois Basta que você selecione Dê um clique aqui com o mouse esquerdo A barra vai ser selecionada Você vem no botão direito Excluir Seleciona o que você alterou Você pode excluir, entendeu? É só apertar em cima Botão direito E no botão aqui, ó Excluir Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês Espero que seja útil nas leituras e nos estudos Um grande abraço Se inscreva no canal E até a próxima